Fala pessoal, tudo bom? Gente, passando aqui pra avisar vocês que entrou mais produtinhos na Beauty Week do Boticário. Então se você gosta de economizar, gosta sobretudo antecipadamente perder nadinha, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Então gente, vim aqui passar pra avisar, né? Na verdade eu tô avisando assim, o Boticário tá abrindo os produtos parcelados, na verdade, né? É aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então toda vez que abre o produto lá eu venho aqui e aviso pra ninguém ficar sem nada. A não ser que se mosca aí, né? Fica boiando, vamos dizer assim, e perde a oportunidade. Porque todo mundo sabe, quanto bom no Boticário tem que sair daqui do vídeo, sair depois que terminar de assistir. Ir lá e comprar, aproveitar, porque acaba, né? A bruma do Lili, por exemplo, ó, piscou, perdeu. É verdade. Bom gente, entrou o quê na verdade? Primeiramente, antes de aproveitar essas promoções, clica aqui no bloco de informação e abaixa o cuponomia se você não baixou ainda, porque além dessas promoções você vai ganhar 3,5% de cashback no Boticário. Pode ganhar no Boticário, na Eldora, na Avon, na Natura, em lojas como Casas Bahia, sabe? Tem um monte de lojas, milhares de lojas, na verdade, que você ganha cashback em tudo que você gasta. Então pare de moscar aí, boiar aí também e passa a ganhar cashback, certo? Então, abaixo do cuponomia tá aqui, ó. É só entrar por ele, ativar o cashback, ver os cupons se algum pega, né? Ir lá e fazer sua compra normalmente daí no Boticário, certo? Bom, primeiramente, quem entrou aqui então, o Dmitry. Eu falei no vídeo que o Dmitry ia entrar, tá gente? Tem gente perguntando, ah, se o Dmitry saiu de linha, não encontro ele mais faz tempo, né? Gente, eu não sei, tá? Eu sei que eu nunca tive interesse em comprar esse perfume. O Dmitry, então, ele vai estar de R$124,90... Vai não, ele está, na verdade, né? Entrou já de R$124,90 por R$74,90, gente. Com nome de R$50,00 aí, ou seja, 40% de desconto. Que demais! É um desconto bom para o Boticário, todo mundo sabe, né? Geralmente é Vintão, Vintão. Tem que achar um meme. Se alguém que souber de algum meme do Vintão, deixa aí pra mim. Gente, Egeo Dolce Collor. Eu sei que esse Egeo é um dos piores Egeo que tem, eu sei. Mas, gente, o preço dele está compensando, tá? Egeo Dolce Collor, então, de R$119,90 por apenas R$59,90, tá? Ou seja, metade do preço aí, R$60,00 de desconto, 50% de desconto aí. Então, vale super pena aproveitar. Então, não clica aqui não, que não tem espaço digital do Boticário, não. Vai lá no Cuponomia, lá e entra no site do Boticário ou no app do Boticário por lá. Certo? Não esqueça do Cuponomia. Eu estou indicando o Cuponomia pra vocês, porque toda vez que alguém for lá baixar o Cuponomia, fazer sua comprinha, ganhar a cashback, eu também ganho. Ganho o cincão. Então, aproveite e compartilhe também o Cuponomia que você ganha cincão aí. Vamos lá. Ah, tem um combo do Egeo Dolce Collor aqui. Tá interessante também ver o Egeo Dolce Collor na colônia, mas aquele merengue do Egeo Dolce Collor. Merengue, se não me engano, tá pra sair de linha, tá, gente? Gente, está de R$182,80, os dois juntos, por apenas R$109,80. Ai, que delícia! Tá bem legal o preço também. Tá R$73,00 de desconto, 40% off. Se você for vir aí, você ganha R$10,00 de desconto no Egeo Dolce Collor e ganha o merengue. Então, tá compensando sim, sabe? É um presente legal até pra dar pras pessoas que gostam de perfumes doces, né? E, gente, o que mais que entrou? Se entrou mais alguma coisa, eu não vi, tá? Então, vai lá e veja. Egeo Dolce, Egeo Blue e Florata Blue. Aqueles de 40ml de bolso, sabe? Eu acho que esse negócio vai sair de linha. De R$49,90 por R$29,90. Então, se você gosta desses negocinhos, eu não sei nem se depois que acabar dá pra preencher ali. Eu acho que dá, né? Eu não sei. Tá por R$29,90. Economia de R$20,00. Então, 40% off. Certo, gente? Ontem, eu fiz um vídeo, assisto o vídeo lá, falando das datas do... Como fala? Não é piscouperdeu. É das promoções relâmpagos que vão ter no Boticário ainda. Vão ter, certo? Então, assista o vídeo também pra ficar esperto. Fique esperto, anota as datas, anota os produtos que vocês querem comprar na Beauty Week ou quando eu for ter promoção boa, porque assim vocês não perdem, passa batido e economiza muito. Diz aqui nos comentários se você já economizou bastante assistindo esse canal aqui. E aproveite pra compartilhar com mais pessoas, então. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não me segue no Instagram, cheque no bloco de informação. É Silcio Santos, até lá. É oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.